Dudu, hoje a gente tá aqui no anime Dimensões. Cadê você, Dudu? Eu estou com a minha espadinha a respeito. Bom, acho que é o primeiro jogo que eu tô mais forte que você, Dudu. Vou chorar no cantinho. Não, não precisa chorar. Eu vou chorar no cantinho. Dudu, eu vou precisar um pouco da ajuda da galera, Dudu. Por quê? Porque a gente não tá conseguindo criar partida, Dudu. Dudu, o que a gente precisa pra conseguir criar as partidas? É verdade, pra galera consertar o sistema do jogo, pra gente conseguir criar a partida, a galera precisa dar um like no vídeo. Então, Dudu, tenta lá criar, Dudu. A galera já tá deixando o like e tá aproveitando e se inscrevendo. Vai lá, tenta criar. Eu consegui, boa! Nossa, a galera ajudou demais, mano. E quem ainda não deu like e nem se inscreveu, Dudu, aproveita esse tempo e faz isso pra ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. Nossa mãe, 30 mil inscritos já, hein, Rogério? Ah, não, eu confio na galera, Dudu, eu confio. Eu confio, confio, confio. Bora. Bora lá, Dudu. Eu vou te ajudar a farmar aqui uma coisa que é muito rara acontecer, então vamos lá. Vamos lá, então, Rogério. Dudu, dá um primeiro hit neles pra eu ver o que tá acontecendo. Eita bomba já. Aí, aí, Dudu. Eita, eita, eita. Eita, desvia deles, Dudu. Desvia deles. Calma aí. Calma, galerinha. Bora lá, Dudu. Vamos em busca de conseguir derrotar o boss. Dá um hit nele com sua espada que eu quero ver quanto de dança você tá tirando. Super hits desse vídeo. Ai, ai. Ah, eu não consigo ver quanto de hits você tá tirando. Eu tirei 38. Tá, 30? Normal, normal. Tá. Sendo crítico. Hum, ah, Dudu, você já tá começando a ficar fortinho. Tô? É, tá começando a ficar fortinho. Se você conseguir continuar farmando do jeito que você tá farmando, se dedicando, e como você também tem um pouco da minha ajuda, né, pra entender como funciona o jogo, e eu também passo essas dicas novos vídeos, você já já vai tá chegando no nível. Yes. É, já tá nível 21. Nossa, no nível 43, né, Rogério? É, mas dá pra chegar. Que isso? Bora, Dudu. Ó, a gente ainda vai jogar a última dimensão junto, Dudu. Confia, confia. Confia, confia, confia. Confia, bora, bora. Mas a prioridade é a primeira a gente ter que chegar lá, né? Vamos lá, Dudu. Eu vou te ajudando. Peraí, eu vou usar meu super. Aí. Você ganha XP quando... Ah. Você ganha XP quando eu mato os NPC? Ganho, ganho. Ah, então, peraí. Eu acho melhor você dar um hit, que vai até melhorar a sua técnica de combate. Vai melhorar até você na hora de combate. Ai, ai, não, não, não. Ai, meu Deus, calma. Ai, calma, velho. Calma, 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 calma. Boa. O legal é que a gente tem o mesmo personagem. Você tá com o Kirito, eu tô com a Zero Two. Mas a diferença é só o costume mesmo. É. Mas o personagem é o mesmo, que é o Rimuru. E até agora é o meta do jogo. É o melhor personagem que vai ter no jogo. Eita, vou morrer, Rogério. Ai, te salvo, Dudu. Ai, você tá salvo. Ai, boa. É, você colocou o Hardcore? Coloquei. Ah, por isso. Porque quando não tá no Hardcore, a gente acaba re-spawnando, né? Mas... É. Mas é melhor a gente ir pro Hardcore. E... Porque nós é Hardcore. Dudu, já vou te dar uma dica. Que na última dimensão é quase impossível ganhar no Hardcore. Sério? É impossível. O boss é muito forte. E eu até gravei um vídeo. Então quem não assistiu, consegue assistir depois desse vídeo, Dudu. Vou colocar no final do vídeo. Tá. Deixa eu dar uma bombinha aí no meio. Joga a bombinha, hein? Joga a bombinha. Ah, você já matou tudo. Ah, mas vai ter o boss ali na frente. Calma, cara. Ai, eu vou morrer. Calma, 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 Dudu. Eu vou morrer. Calma, Dudu. Calma aí. Calma aí. Aí, boa. Deixa eu acabar com esse carinha aqui. Ajuda aí, Duduzão. Que não tem espaço. Ó, no crítico, dei 51. Tá, beleza. A gente conseguiu. Ó, eu vou deixar você tirar um pouco da vida do boss. Eita que tá mais difícil agora. Ele tá dando três ataques. Ai, ai, calma aí. Então, você tá com pouca vida, né? Então, eu vou resolver isso aqui tudo logo. Vai. Lá, lá, lá. Sai daí, Dudu. Meu Deus. Calma, bro. Calma, bro. 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 Seu bro. Ai, eu vou morrer. Ai, Dudu. Afasta, afasta, afasta. Corre, corre. Sai daí, Dudu. Ah, morri. Não. Ah, não, Duduzera. Mas, pera. Eu acho que eu ainda ganho XP. Você tá ganhando XP ainda? Mata o boss, quero ver. Tá, pera. Tá. Terminei de matar o boss. Ganho sim. Ah, então, tá. Você confia em mim, Dudu? Confio, confio. Tá, a galera vai enviar energias positivas. Bora. Eu vou puxar todo mundo aqui de uma vez. Pra gente só finalizar. Cuidado, Rogério. Calma, Dudu. E a gente tem técnica. Você tá com 600, 700, quer dizer? Eu recupero o vida. Um legal de um dos meus cards é que ele recupera a vida mais rápido. Sério? É, eu tenho um card que ele me dá mais gold. Bora, Dudu. O boss final. Nossa. Calma, calma, calma. Que? Calma, cara. Nossa, o tamanho é muito difícil, né? Calma, calma, calma. É de... Tipo assim, o problema desse boss é que ele é casca de banana, sabe? Se você não tomar cuidado, você escorrega. É. Calma. Calma, calma. Ah, aqui, acho que aqui já tá garantido. Ai, ai, não tá garantido não, moço. Calma. 8 mil de vida, Rogério. Ai, ai, calma. Respira. Ai. Respira, respira. Calma. Ah, agora eu finalizo. Bora. Agora. Vou acabar com ele, Dudu. É agora. É agora que eu acabo com ele. É agora, Rogério. É agora, Rogério. Acabou. Acabou. Ganhamos, consegui. Leveu 22. 22? Opa. Ó, a gente não precisa clicar. Clica ali, ó, de novo. Eu ganhei o último personagem. Nem. Equipa ele. Aham. Calma aí. Equipa ele, depois a gente faz um corte e já volta pra partida. Bora lá, Dudu. Você tá com o seu card agora novo, que você deu alguns... Elético. Você deu alguns up nele, claro, né? Aham. E agora você tá com quanto de vida? 400 e eu não consigo me mexer. Ei, Duduzão. Não, tá de brincadeira. Sério que você não consegue... O que a gente faz? Sério que você não consegue se mexer? Sério. Então eu vou garantir essa aqui pra gente, pode ser? Mano, sério? Você confia? Eu garanto, sozinho. Eu confio, eu confio. Confia? Tá bom, bora lá. Bora lá, time. Cara, e o legal é que eu ganho a mesma quantidade de XP, mesmo assim. Cara, eu não ganho tanto XP, né? Porque eu tô numa dimensão avançada. Só não, aqui pra você, cara, é muito bom. Eu consegui 12 de XP com os carinha que o Samuel já matou. Consegui 16 agora. Bora. Eu vou dar reset, porque nem eu consegui te ver. Não, mesmo assim, eu não consigo nem dar reset. Ih, ó, eu tô chegando no primeiro boss lá. Já? Já. Tô passando, tô enfrentando os carinha aqui, pera aí. Eu tô te vendo. Ah, tá, tô aqui, ó. Oi, Dudu. Eu consigo ver até um certo ponto do mapa. Nossa, mas que negócio... Essas coisas só acontecem com o Dudu, né? Morre sem querer, buga e não consegue andar. Acontece com o Dudu. Calma, bora. Bora, Dudu. Eu tô te vendo ainda. Tô saindo do seu campo de visão, Dudu. Agora você saiu do meu campo de visão. Bora, Dudu. Eu vou garantir isso aqui pra gente. Eu vou garantir. Bora. Ok. Ó, quando você chegar na ponte, eu vou conseguir te ver novamente. Ó, eu tô aqui, ó. Tá me vendo? Aí, ó, eu tô te vendo. Aham, vai. Vou tacar a bomba. Pô, nossa, é muito louco, né? Não, mano, a bomba é um dos golpes mais bonitos que tem. Calma. Aham. Vou enfrentar o primeiro boss agora. Calma. Eu tô te vendo. Você tá atacando um bicho. Matou ele. Agora eu tô no boss. Apareceu pra você e abriu do boss? Aham. Tá, calma, bora. Bora, Dudu. Eu só consigo ver os ataques que tá acontecendo aí dentro. Não consigo te ver aí dentro. Cara, que maluquice. Você consegue ver os ataques, mas não consegue me ver. Estranho. Não, é porque o ator é muito pequeno. Ah, agora deu pra entender. Ah, você adora... Berto dos ataques. Ah, mas não dá pra dar reset. Esse é o problema. Que daí será melhor pra você expectar. Ó, já tô derrotando o boss. Peraí, eu vou dar um jeito. Tá, dá um jeito aí, Dudu. Dá um jeito. Ah, eu consegui, consegui, consegui. Conseguiu? Eu vou ganhar a mesma quantidade de XP. Aham. Ah, bora. Consegui. Tá, tô conseguindo aqui, bora. Eu acho que eu não ganhei a mesma quantidade de XP, não. Por quê? Sei lá. Não, ganho sim, ganho sim. Dá quanto de XP? 52, 53. Ah, já você vai upar pro próximo level? É, eu perco três vezes a menos quando eu tô morto. Ah, então você ganha menos XP quando tá morto. Aham. Ah, nossa, cara. Essa aqui é nova, eu não sabia. Bora, bora. Eu tô chegando no último, boys. Aham, boa. Eu tô te vendo. Ah, é? Bora, bora. Ah, eu cheguei no último, boys. Confio, Rogério. A batalha do século. Rogério, contra... Oh, fofo. Calma aqui, a gente tem que atacar ele aqui primeiro. A ação fica pra depois. Calmou. Calmou. Então não tem aquele último ataque lá? Calma, tá carregando. Três segundos. Ai, ai. Ai. Calma, Dudu. Calma, Dudu. Último ataque, boa. Vou garantir, vou garantir, vou garantir essa aqui. Quanto de dano dá cada hit do último ataque? Aham, cento e trinta e quatro. Meu amigo. Ai, ai. Calma. Calma. Ai, ai, ai. Bora, 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 Dudu. Confio. Vai. Confio. Ai, ai. Ei, sai daí. Cuidado. Ai, relaxa que eu não vou morrer. Relaxa, relaxa, Dudu. Ai, aqui a gente leva a pancala, mas a gente se levanta. Bora, bora, bora. Quatro mil de vida, Rogério. Confio. Vou conseguir aqui, bora. Ah, consegui. Ah, Dudu. É, GG, GG. GG no chat, GG no chat. Quanto de XP? Boa, Rogerião. Quanto, quanto, quanto de XP? Ganhei mais uma do último ataque. Mentira, mano. Boa, cara. Ah, Dudu. Ó, Dudu. O vídeo tá acabando, mas tá aparecendo mais dois vídeos aqui na tela pra galera clicar. Yeah. Clica no dois, esses dois. Vai que vocês gostam, galera. Então, valeu, falou. Errou. Tchau. 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 Tchau.